Santa Cruz, Santa Cruz e Ipiranga, Dirceu recebe na entrada da área, ajeita pela perna direita, tudo muito à vontade e marca um golaço, 1 a 0 Ipiranga Falcão joga a bola na frente e se joga sobre o zagueiro, é mole, pênalti, Barão cobra e empata a final, Santa Cruz, 1 Ipiranga, 3...